Oi fubazada, tudo bom com vocês? Gente do céu, eu tô bom, tomara que você esteja aqui também Esteja aqui também, não Tomara que você esteja bom aí também Porque acho que não cabe tudo vocês aqui, né? Tô aqui abrindo o fubá as caixas que vocês mandaram da caixa postal Os inblu, os presentes Se vocês tiverem piedade, abra seu coração E se inscreva nesse canal É só apertar o dedo no vermelho que tá aqui embaixo E se inscreve, fubá do céu Não custa dinheiro, não custa nada Mas ajuda eu aqui, pelo amor de Deus Me dê esse presente, tendo novo Ano novo, vida nova Inscrição nova também Escreva, fubá, não assista esse vídeo clandestino Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo Ele vai mandar mais vídeos no celular de vocês Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo Vamos que vamos abrir os presentes, fubá Primeiro que veio é uma cartinha da Flávia de Bauru, São Paulo Vamos abrir aqui, espera aí Ai meu Deus, o cenário tá caindo pedaço ali Olha lá que situação Tá despencando tudo Ai senhor, desgrudou da parede Vou colocar aqui de volta Tem que colar urgente, fubá do céu Olha que bonitinho o cartãozinho de Natal Todo enfeitadinho, cheio de brilho Ai meu Deus, caiu dinheiro aqui? Alá querido, uma onça Querido fubá, por favor aceite esse donativo humilde que lhe envio Você me fez rir muitas vezes nesse ano tão difícil É pouco, mas é de coração Já dá pra pagar um boleto Ou uma cerveja com os amigos Bom, o boleto ainda dá pra juntar três, né? Melhor me ver com os amigos que é ano novo Ano que vem eu vejo que eu faço com esses boletos Beijos, beijos de sua fã Flávia Ai Flávia do céu Muito obrigado, viu? De mandar o dinheiro pra mim Eu fico feliz do carinho do C, gente Mas não precisava Precisava sim, mentira Ah, mas eu fiquei feliz Não vou fingir que não fiquei Que fiquei sim Um beijo no seu coração Obrigado pelo carinho, viu? Deus abençoe Esse daqui, fubá Veio da Ingrid De Itacoarituba, São Paulo Ela mandou pra mim Quer ver? É onde? Tem cheio das coisinhas aqui, fubá No pacotinho Mandou um... Que que é? Um creme pra penteado e vinagre de maçã Em vez de eu ficar fazendo aquela misturança Já tá aqui pronto Dependendo da visita que vier aqui em casa Eu vou falar pra ela assim Espera aí que eu vou fazer uma salada pra você, querido Temperada com vinagre de maçã A hora que ela mordeu a alface Que ela sentiu o amargo Que a boca devia tudo branca Ela falou Mostra isso aqui É a maionese que tá no meio também Nem que tem um piriri depois, né? Ela mandou fubá Esse daqui é um negócio de... É um monte de pedrinha Diz que é o escaldapé De colocar no pé O mais perto que o meu pé chegou de uma pedra É uma pedra pobre, né? Que rapa Mas isso aqui diz que é pra tirar o estresse do dia a dia Põe na água junto com o pé Põe o pé lá Diz que tira tudo o nervo da gente Dependendo da hora pra tirar meu nervo, querida Tem que tombar um caminhão de pedra aqui na frente de casa Pra me pôr o pé Ela mandou também esses coisinhas Que eu fiquei oiano assim Eu falei Meu, será que é um coelhinho com a orelha baixa? Eu fiquei oiano Eu fiquei oiano Falei Será que é coelho? Será que é lebre? Né? Não parece duas lebrinhas? Mas daí A hora que eu vi É de abrir aqui, ó É aqueles passarinhos japonês, fubá Que diz que dá boa sorte Parece que é uma coisa síria Você tem uma olhada japonesa aí Já conta pra mim se é... Nem sei o que que é Eu sei que é um passarinho do japonês, ó Mandou também esse daqui Um ômega 3 Me senti aracida top term Eu não sei Por que que serve o ômega 3, gente? Eu sei que é bom pra saúde Mas eu não sei o que que faz Eu vou tomar Se fala na televisão que é bom Nós vamos tomar, né? Eu sou da época que o que passava na televisão Que era bom Era o cogumelo do sol Vocês lembram? A castanha da índia atalaya também Ai, meu Deus do céu Se você lembra do cogumelo do sol Da plástica natural Que a dona Heloísa medina Que a castanha da índia atalaya Já sabe, né, querida? Tá no grupo de risco E ela mandou também, Fubá, esse hidratante Que eu adoro esse hidratante É hidratante, protetor, efeito mate Pele mista Já vem com, como que fala? Com protetor solar Gente, esse aqui é o que eu mais gosto de passar na minha cara Porque além da pele ficar sequinha Você não precisa passar aquela coiseira Então eu gosto disso aqui Mas eu acho que eles deviam fazer Um tubinho maior Olha o tamanhinho que é Devia vender um tubo desse tamanho pra nós, né? Uma versão efeito mate pra nós E uma versão com óleo de peroba Pra quem tem cara de pau Né? Ingrid Um beijo no seu coração Obrigado pelos presentes Obrigado pelo carinho Pode ter certeza que eu vou usar tudo Se eu parecer mais disposto por aí É o ômega 3 O próximo, Fubá, é esse Ele é da Crisley De Porto Ferreira, São Paulo Vamos ver o que a Crisley mandou aqui Nossa, parece cada cidade diferente aqui, né, Fubá do céu? Porto Ferreira Olha que diferente Pera aí Vai abrir aqui Tcharam Calma aí Olha, tem umas coisas aqui, Fubá Primeiro uma cartinha Oi, Fubá Aqui é o Diego De Florianópolis, Santa Catarina Nossa, mas não era outra cidade? O que que tá acontecendo, gente? É contrabando? Não era Porto Ferreira? Vamos ver aqui Eu me identifico muito com seus vídeos Então gostaria de te enviar esse presentinho Eu não sei se você era uma criança como eu Sempre quis ter esse brinquedo e não pôde Pois não era adequado para seu gênero O meu gênero era o da pobreza, querida Então esse é meu presentinho Espero que goste e se divirta Eu pedi para a minha amiga que mora em São Paulo enviar por mim Mas fui eu que escolhi, viu? Ai, que chique Vamos ver aqui O que que é o brinquedo Que diz que o gênero não podia Ai, que chique Uma Barbie cabeluda Ai, adorei Deixa eu pentear ela para não aparecer toda desmazelada no vídeo Meu Deus, que Barbie finíssima, gente Ó, a jogada no cabelo dela lá Gente Ai, é tão duro, né? Ai, eu já penteando a Barbie É tão duro, né? A gente ser criança A gente querer ter um brinquedo E não poder ter Qualquer hora eu vou contar para vocês Tinha um brinquedo que eu tinha vontade de ter sim Mas A mãe cobrava para mim Porque disse que não podia Não adiantou nada, querido Não adiantou nada Olha a situação que eu estou aqui Estou até de rosa no vídeo Segurando uma boneca na mão Então não adianta, fubá Se o seu filho pedir um brinquedo Seja o brinquedo que for Se você tiver condições de dar para ele Dê de presente Deixa ele brincar Porque não adianta Ele vai ficar com vontade do mesmo jeito É a felicidade dele, não é a sua Então se o seu filho quer brincar de bola Dê uma bola Se ele quer uma boneca Dê uma boneca Se a sua filha quer brincar de carrinho Qualquer outra coisa Dê Não importa a cor Não importa o que seja Olha que Barbie mais Gente, o cabelo dessa Barbie melhor que o meu Por amor de Deus Adorei a Barbie Adorei Ai, sobre o brinquedo Tinha sim um brinquedo que eu tinha vontade Mas eu não falo para vocês, fubá Qual que era o brinquedo Porque senão vocês vão querer comprar Eu sei que vocês se preocupam Daí eu não quero fazer isso Senão dá a impressão que eu estou pedindo Mas qualquer hora que tiver sobrando dinheirinha Eu vou comprar esse brinquedo Para matar Essa carência que a gente tem dentro E vou mostrar aqui para vocês no vídeo É um presente que eu vou dar para mim mesmo Mas adorei a Barbie E essa sainha de brilho, querida Se coubesse no meu quadril Eu ia até emprestar dela Diego Um beijo, meu querido Obrigado pelo carinho Obrigado pelo presente Obrigado por se importar comigo, viu? Deus abençoe muito você Um beijo meu Um beijo da Barbie O próximo fubá do céu Que peso Acho que é a minha consciência que está aqui Ele é da Rubenice De Belo Horizonte, Minas Gerais Vocês vêm me perguntando pela dona Rubenice Aí, ó Ela está bem Tem vários enfeitinhos aqui Escrito Feliz Natal Olha que belezinha Vamos ver o que a dona Rubenice mandou aqui Nossa, que caixa pesada, meu Deus do céu Vamos abrir a porta da esperança Meu Deus de coiseira Está forrado o fubá do céu Peraí, vou passar para cá E eu vou puxando Ó, ela mandou um chá de abacarachi Com hortelã Para matar as minhas vermes Mandou esse chá de hibisco Chá verde e canela Vocês acreditam que eu estava bebendo esse daqui Antes de começar o vídeo? Para ver se dá uma ribada Ah, esse aqui é um chá de laranja Gengibre Chá verde Nossa, agora estão dando de misturar todas as coisas, né? Daqui a pouco vai deixar de tutti-frutti E esse aqui é um chá que ajuda a gente a dormir Camomila, capim, cidreira Hortelã, erva doce E uma paulada na cabeça Não mentira Mas ajuda a dormir Mandou também um cotonete Gente, vocês acreditam que o meu cotonete acabou hoje? Acabou hoje, olha Para não dizer, fubá Já vou carregar o cartucho aqui Eu não estou mentindo Mandou essas uvas passa Que eu não aguento colocar esse negócio da comida Na hora que eu vi eu já comi tudo Eu adoro uva passa, gente Eu pego de mão usada assim para comer As lombrigas olham para cima Mas meu Deus, será que ele está comendo carrapato? Elas não estão entendendo, fubá Mandou também o temperinho, ó Manjericão Chimichurri Dois chimichurri, aliás E uma páprica com pimenta calabresa Nossa, aqui deu só uma delícia Chegou a água à boca, fubá Mandou um house do verde, né? Que se tiver com bafo já viu Mandou uma bolacha Creme crack Esse é para pantera, fubá Vamos ver Vamos ver o que que é Um sachêzinho de sabor frango ao molho Sabor de carne ao molho em salsa Gente, essas são umas coisas que tem para cachorro Que nem eu nunca comi Eu estou falando, eu estou avisando Qualquer hora eu vou abrir um desse Eu vou experimentar, fubá Porque não é possível Deve ser gostoso Tem hora, olha Vocês aguardem Eu vou experimentar qualquer hora Mandou esse miojo de galinha Vou me sentir uma canibal, né, querida? Essa aqui é de galinha caipira E esse aqui é sabor de carne Esse aqui é para mãe E esse aqui, a Marlene mandou para mãe também Esse é da dona Rubenice para mãe também Esse aqui também é para mãe E mandou esse daqui, fubá Que pelo formato, eu acho que é um ursinho É um ursinho sim Mas é para mãe Mandou esse Doritos sabor Sweet Chili Ai, com vontade de abrir esse Doritos, meu Deus do céu É louco de gostoso, né? Olha, veio com a promoção Ainda vai que eu ganho a promoção Eu sou da época que tinha a promoção do Ping Pong Pantanal Você lembra? Tem que ter o álbum da figurinha Veio essa mostarda escura Por que será que é escura? Veio uma mostarda amarela também Uma maionese E mais um ketchup picante, fubá Meu Deus do céu Eu já vou arrasar num lanche Quando eu for rico, querida O meu lanche vai ser só x-tudo Eu estou no pão com mortadela Mas vai chegar o dia do x-tudo Eu falo brincando Eu não aguento comer um x-tudo, fubá É muita coisa, credo A gente chegou a idade que parece que o estômago da gente Não faz mais digestão Comer um x-tudo eu fico sete dias, sete noites Rolando na cama, assim, não dorme Tem que pular de ponta numa fábrica da Sonrisal Ó, mandou essas bolachas de chocolate De morango tem que ir também Mandou esses mirabéis Ai, que chique De chocolate e de morango Mirabel tá gostoso, né? Eu sou da época do mirabel do fofão Vocês lembram? Da Diziole Quem já comeu o mirabel do fofão da Diziole Já sabe, né, querida? Tá no grupo de risco Ai, que delícia Mais doritos, fubá De queijo macho Um tres marchand Pra eu arrasar, né? Isso aqui é uma delícia Você sair do banho à tarde Depois que você trabalhou Você trabalhou a querer um cavalo Tá suando que nem uma égua E mais cansado com a mula Você toma um banho bem tomado, fubá Depois você passa isso daqui no corpo Nossa senhora, ninguém disse Parece que até a alma volta no corpo Mandou um chocolate 55% cacau de damasco Ó, que chique Esse daqui Já é um de laranja Mais um de damasco E esse daqui É um chocolate de cacau 70% de amargura Que nem a vida da gente tem hora, né? É E mandou esse daqui, fubá Um talento de limão Ai, que gostoso Deve ser Nossa, isso daqui Tudo vai experimentar Não experimentando as coisas Mandou O que é isso daqui? Um panetone de limão, fubá Nossa, mas eu nunca vi isso Ai, que cheiro gostoso Cheiro pra vocês verem Nossa, quase caiu, né? Eu percebi Usou o pai dos seis Ai, que delícia Que deve ser Meu Deus do céu Eu vou ter que gravar o vídeo Experimentando as coisas Essa semana Como que eu vou deixar o panetone Desse pra trás? Veio aqui, ó Os adesivinhos, ó 2022 Felicidades Boas festas Festa vai fazer mesmo um brigo Na hora que eu comer um negócio desse Gente, eu nunca vi Rubenice Barlene Um beijo no coração de vocês Obrigado por estar comigo aqui Tanto tempo Que eu sei que vocês me assistem Ai, deu um coice aqui no negócio Desculpe Muito obrigado Deu por estar comigo Obrigado por me assistir Obrigado por sempre lembrar de mim, viu? Um beijo no coração Deus abençoe todos vocês aí Gente, essas coisas então Que eu abri agora Tem mais caixa ainda pra abrir Vocês calma Que nós vamos abrir mais as coisas Vocês não vão perder Nada Que eu sei que vocês estão comendo a unha De curiosidade aí Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo pra vocês Vocês podem dar uma olhada Aqui do lado tem dois vídeos Pra vocês assistirem Assistam nos dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre Fubá do céu O mais importante É que eu quero saber Que vocês estejam feliz, querida Tchau, Fubá Até o próximo vídeo Tchau, Fubá Tchau, Fubá Tchau, Fubá